Bom povo de Deus, até que o Senhor nos ajudou. Estou feliz por cada coisa que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele está falando muito comigo nessa tarde, para dizer o povo marchar. O povo deve marchar. É tempo de marchar. É tempo de marchar. A marcha custará um preço, para que Deus estará no controle dessa marcha. E se Deus te ordena, é que Ele está ali para te ajudar. Havia, no passado, no tempo do faraó, Deus ordenou a Mosex para marchar. Ele reparava para o mar, mas Ele era ordenado para marchar. O mar pode simbolizar militares. O mar pode simbolizar os polícias. O mar pode simbolizar os brindados. O mar pode simbolizar as armas. Mas Ele disse marcha. Ele disse marcha. Quando Deus está na dianteira, Ele usa qualquer ferramenta. Ele usa gafanhotos. Ele usa... Ele usa... Como é que posso dizer? Ele usa cervejas. Ele usa qualquer praga para destruir. Ele usa a natureza para destruir o faraó, para destruir os inimigos da paz. Então, se temos um Deus que nos ordena para marchar, há tempo de orar e há tempo de agir. Este é o tempo de agir. Nós não podemos ficar indiferentes com a situação em que Moçambique se encontra. Não podemos ficar indiferentes pela injustiça social. Não podemos ficar indiferentes pelo desmando, pela usurpação da terra em Moçambique. Porque temos medo de morrer. Quem está te ordenando para avançar é Deus. E o sempre o Senhor procura saber o que você tem na tua mão. Para poder... Para Ele se mover através daquilo que tem. Vocês tinham um cajado. Foi o cajado que abriu o mar vermelho. Então, isso foi uma ação sobrenatural. Deus quer que você use o que tem. Tenha os teus pés. Marche. Marche, toma posse da terra. E quando Ele abriu o mar, Ele... Deus endureceu os inimigos. Para eles seguirem. E Ele mesmo lhes fechou. Então, Ele pode permitir que fiquem endurecidos esses agentes da injustiça social. Endureceu a CNE. E pode endurecer a CC. Porque Ele quer agir. Ele quer destruir todo o sistema satânico. Ele quer destruir todo o sistema diabólico. Porque Ele está ouvindo o clamor do povo. Por ser disto, marcha. Marcha. Em algum momento pode custar um preço. Mas marcha. Porque quem está te ordenando para marchar é Deus. E se Ele te ordena para marchar, porque Ele está na dianteira. Não tem mais. Ele vai engolir todas as saudades. Ele vai engolir todos os inimigos. Estou tão emocionado com a situação que está acontecendo em Moçambique. E eu disse, Senhor, se meu sangue vale a pena para salvar Moçambique, Ele pode permitir que eu tenha um tiro certo. que os inimigos da paz me atinjam para libertar Moçambique. E que todos corruptos, todos assassinos, todos terroristas sejam mortos e destruídos para sempre. E que Moçambique experimente a outro nível. é necessário que haja alguém que se sacrifique. Eu aceito que o Senhor me escolha. Porque eu estou grata por tudo que Ele faz por mim. Estou grata porque me fez experimentar ser mãe. Me deu uma família. Me deu o prazer de conhecer a Ele. Ter experiência com Ele. E também acreditar na eternidade. Porque a eternidade é tão real. Acreditar que morrer é um ganho. Morrer para Cristo. Não é? Então, vale a pena morrer para Cristo. Vale a pena morrer para uma causa nobre. E não temo nada do que vai acontecer. Por isso, estou aqui para fazer essa live. Para você encarajar. Para não pararmos. Há tanta injustiça social. Hoje eu fui no orfanato. Visitando as crianças. Juntamente com um parceiro que veio da Alemanha. Parceiro do meu canal. Quando fui para lá, eu vi tanta tristeza. Tanta rejeição. Tudo o que aconteceu. Mas é lá onde estão os presidentes. Somos nós que temos que mudar a situação de Moçambique. A rejeição está a vários níveis. Há muita depressão. As pessoas perderam a razão de viver. Perderam as coisas bonitas desta vida. Por interesse, por egoísmo que existe dentro de nossos governantes. Por eles quererem carregar riquezas nossas. Irem deixar uma outra nação. Acumularem dinheiro num banco que nunca vão poder usar. E deixar o país destruído. Esse espírito diabólico. Que está a acusar, está a atingir o povo moçambicano. Em algum momento que está a atingir os nossos dirigentes. Levaram a desejar. Eu estou aqui para dizer claramente que estou disponível. Estou disponível para levar o tiro. Estou disponível para morrer. Digo isso com muita paz. Com lágrima no rosto. Ver o sofrimento do povo moçambicano. A minha vida não vale nada. Se o meu sangue pode custar a libertação. Que o Senhor permita. E que eu tenha um tiro certo. Que eu mora logo no local. E que os meus inimigos tenham uma morte lenta. E que sejam destruídos todos os corruptos que sejam mortos. Todos que trazem desprezo. E que Moçambique seja livre dos tiranos. Seja livre dos rolandeses. E que o povo possa experimentar a prosperidade que Deus colocou nesse Moçambique. Por isso não podemos temer nada. Temos que avançar. O que vale valorizar uma vida que não tem nenhum ganho nessa terra. Que você só vê o sofrimento dos outros todos os dias. Não tem interesse. Há muito massacre. Há muita desonestidade. Os políticos não podem governar mal. Para no fim. Querem fazer a justiça com pouco as mãos. Querem roubar. Querem injustiçar. Querem matar. Para manter o poder. Para destruir. Não é isso. E se eles virem se arrepender. Estarem consciencializados do mal que fizeram. E pedir perdão à comunidade. Que o Senhor possa lhes ouvir. E trazer a dignidade. Não se aliaram com o mal para continuar destruindo o povo. Deus não pode permitir. E Deus não vai permitir. Por isso o povo muito sabicano. Marcha. É tempo de agir. É tempo de agir. É tempo de marchar. Há um propósito maior que Deus tem para connosco. Ele quer nos levar para outro nível. Ele que nos aumenta a fé. A fé que deu a Moseja. A fé que deu ao povo de Israel. Que saiu do Egito. Eles estavam a sair sem saber para algum dia. Mas eles com fé preferiam sair do Egito. Preferiam sair da escravidão. Aceitaram serem guiados por um líder. Não é? Então, quando há uma promessa. Tem alguém que cuida dessa promessa. Nós temos um Deus. E esse Deus vai cuidar dos moçambicanos. Pai da glória, cuida de Moçambique. Liberta o Moçambique. Traga um renovo. Traga uma esperança. Traga um tempo de avivamento. Um tempo de esperança. Um tempo de prosperidade. Senhor, que os inimigos da paz não possam sobreviver. Os inimigos do desenvolvimento não possam resistir. Os inimigos, os tiranos não podem manter nesse país. Senhor, queremos paz. Tire os ruandeses daqui. Não queremos mais guerra. Senhor, queremos mais estabilidade. Senhor, faça a sua vontade sobre mim. Eis-me aqui. Usa-me como quiser. Faça tudo o que achar de mim. Aceito ser o vaso escolhido para contribuir para a paz efetiva em Moçambique. Aceito ser o vaso escolhido para ativar o povo a marchar. Senhor, me usa e me brinde. Te amo, Jesus. Te amo, meu Salvador. Cuida de Moçambique. Liberta a Moçambique. Da paz em Moçambique. E que o meu nome seja glorificado em Moçambique. Que Moçambique seja uma referência a nível da África, a nível da SADEP. Onde experimentou o renovo através de ti. Senhor, empandere jovem. Emponder as mulheres. Emponder a todos, Senhor. Que todos possam visitar. A esse canal. Que possam se inspirar para conseguir atingir outros níveis, Senhor. Muito obrigada por todos que se inscrevem. Muito obrigada por todos que moram por mim. Muito obrigada por todos que moram por Moçambique. Muito obrigada por todos que estão motivados a marchar. Senhor, cuide das marchas. Esteja na dianteira. Rir revista de coragem. Rir revista da fé. Não permita que o inimigo possa lhes destruir. Eu te peço, Pai da Glória. Em nome de Jesus. Amém. O Sábado de Arrojo era mil e dois mil e quinhentos. E o Sábado de Açúcar é... O Sábado de Arrojo era mil e dois mil e quinhentos. Salve Moçambique. O Sábado de Arrojo era mil e dois 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 mil e